Olá a todos! Voltamos aqui a fazer este direto. Descobriu-se que a senhora tem outro canil, afastado de onde o outro ardeu. Há aqui outro canil, onde foram encontrados mais cães, nomeadamente houve um senhor que encontrou o cão dele que estava perdido já há uns anos. Eu agradeço que partilhem muito isto. Vou lá em cima, está bem? Este telemóvel é de uma voluntária que aqui anda e espero que consiga fazer a filmagem. Isto tem aqui muitos, muitos cães que já foram soltos. Aqui cães muito doentes, muito doentes. Isto é em Portugal. Isto é em Portugal. Já estão aqui os veterinários para ajudar os animais que estão super, super maltratados. Super maltratados. Muito maltratados. Esta senhora ganhava a vida a tratar mal os cães. Como é que é possível? Estamos em Portugal. Isto está a ser... Este senhor era o dono do cão que encontrou. Já tinha perdido o cão há uns tempos. E vou vos filmar aqui em cima. Olha, isto ardeu tudo. Mais cães que morreram. Isto é impressionante. Como é que é possível? Está aqui mobilizado centenas de pessoas para ajudar os animais. Isto ardeu tudo. Os animais também. Ainda há muitos por socorrer. Esta senhora era acumuladora de animais. Possivelmente acolhia-os com a conivência das autoridades e autarquias locais. Porque possivelmente assim as ruas deles estão mais limpinhas de jetos de animais que são abandonados por humanos. Porque eles não são... não são animais... não são animais que nascem na selva e vêm para aqui. São pessoas que os compram, abandonam e depois alguém tem que tratar deles. E ninguém trata deles. Já estive aqui a dar água a cão há pouco. Tem bebezinhos também. A senhora veio esconder aqui. Vem esconder os animais. Os animais morrem. São... nem sequer são enterrados. Deixam-os aí apodrecer. Outros animais aqui. Por favor. Vamos ajudar. A ter um país melhor. Não vamos fazer mal aos animais. Por favor. Por favor. Se alguém reconhecer algum cão que seja seu. Porque esta senhora tem aqui animais mortos. Como vocês podem ver. Ela tem morrido há pouco tempo. Isto é do pior. Do pior. Pode haver cães aleijados. E com problemas na pele. A precisar de médicos. Com condições deploráveis. 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 O fogo chegou aqui. Isto é queimado e bem ferido. É bem ferido. Coitadinho. Tem que ser tratados. Tem que ser tratados imediatamente. Há veterinárias. Há associações. Estamos nós a divulgar. É terrível. Isto é terrível. O fogo chegou aqui ontem também. Ninguém veio cá ajudar os animais. Ninguém os soltou. Foi só mesmo. Deixa arder. Deixa arder. Eram vidas que se perdem. E as autarquias ficam a ganhar. Provavelmente. E as pessoas também. que não gostam de ver os jets na rua. Eles estão completamente doentes. Com doenças infectocontagiosas. Coitadinhos. Isto é terrível. Por favor. Isto é terrível. Por favor. Isto nem pelo tem. Coitadinhos. Isto é desumano. Isto não pode acontecer. em Portugal. Isto é em Portugal. Isto é em Portugal, meus senhores. Portugal. Portugal. Já dizia o Gandhi que vê-se a evolução de uma sociedade da maneira que trata os animais. Isto é como nós tratamos os nossos animais. e pedimos paz à mesa. E nós dos lados. Quando tratamos assim com os animais. Graças a estas pessoas que estão aqui a tentar... a tentar ajudar estas... já se estão a mobilizar para cá. Aquelas centenas de pessoas já estão cá se a mobilizar. e... Tem pessoas aqui já desde... a discutir. Infelizmente é os animais. Os ossos gigantes. Isto é impressionante. Eu vou só acabar a filmagem lá em baixo. Está bem? O pessoal está a trazer a água do lado baixo. Também já cheguei aqui. Ainda não tinha quase ninguém. Vim aí pelo meio do monte. Já está aqui o pessoal todo a chegar. Para ajudar aqui os animais. e... Isto é surreal. Isto é surreal. Eu tinha animais espalhados em todo o lado. Todo o lado. E não os soltou. Não os soltou. Estes já os tiraram. Eu já tinha... Eles estão completamente cheios de medo. Os animais. Tinha animais babés. Que vem aí uma... Uma voluntária com um. Cheio de sarna. Doenças infectocontagiosas. Está aqui o bebezinho. Como vocês podem ver. Como vocês podem ver. Não estava com a mãe. Estava sozinho. Estava sozinho dentro da caravana. Também ouvi dizer que a senhora que fazia... Que fazia vendas. Que fazia criação. Para vender. Animais. É... É um negócio. Um negócio dos animais. Depois admiram-se que... Que haja pessoas. Que sejam contra o negócio dos animais. Porque... Por mais bem tratados que eles sejam. Não são bem tratados. Porque são para ser usados. Para ser vendidos. Para ser explorados. Para ser violados. Para morrerem queimados. Por favor. Por favor. Façam. Queixa. Continuem. O vosso trabalho. Está aqui a passar uma veterinária. Que tem... Pronto. Não tem mãos a medir hoje. Não tem mãos a medir. Isto eram os locais onde eles estão. Já... Olha. Estão a arrombar ali... Animais presos. E em todo o lado. Animais em todo o lado. O fogo chegou aqui ontem. Também os... Os encurralou. Possivelmente ela... Já teve tempo de vir aqui. E de esconder alguns. Como andou a fazer lá em cima. A empilhá-los. Eu filmei. Vocês viram. Ah... Animais cheios de medo. Eu queria fugir por todo o lado. Coitadinhos. Fugir por todo o lado. E as pessoas a tentar ajudar. Olhem para aquilo. Olhem bem. Isto são as condições. Que uma associação. Que possivelmente. Teria ajudas da Câmara. Tinha. E eles vão ser todos tratados. Fora daqui. Isto é os primeiros cuidados básicos. Nenhum vai ficar aqui. Podemos-vos garantir isso. Que as pessoas que estão aqui. Estão a levá-los. As associações. E depois vão precisar de muita ajuda. Muito apoio. Monetário. E comidas. E por aí fora. Porque as associações. Corretas. E verdadeiras. Precisam de ajuda. Para. Para tratar os animais. Não é estas associações. Que vivem de. De. Olha, olha. Abre aqui. Ah. Pois. Ele tem um alicate. Aquele senhor que está ali. Enfrente a ti. Ele está a partir ali o arame. E ele consegue tirar. Com o alicate. Estão a procura de cadeados. Para levar os animais. Porque. Este cadeado. Por exemplo. Vai ser usado. Obrigadíssimo. Se cortar o arame. É mais fácil. Como é esse arame que é para tirar o cadeado? Daquele lado. Daquele lado. Corta já esse bocadinho aí. Exatamente. Já sai. O pessoal que era. Para prender os cães. Olhem para este amiguinho. Coitadinho. Estava ali. Foi dos primeiros. Que apareceu. Eu acho que tem um animal que está ali debaixo. E eles estão a tentar. Estão a tentar socorrê-lo. Isto é a maior mobilização. De resgate. De cães. E gatos. Que eu vi. Acho que nunca houve. Uma mobilização assim. E fosse sempre assim. E penalizar. Penalizar. Quem é que provocou isto. Penalizar. Muitos animais presos. Muitos animais presos. Em situações deploráveis. Que não podem voltar. Isto é surreal. Pessoal. Acho que é um cãozinho que está ali debaixo. Pessoal. Coitadinho. Tem aquele caminho por baixo. Monte por baixo. Este acesso é muito, muito difícil vir aqui. Estas pessoas conseguiram vir aqui. De sandálias. De chinelos. Caminharam no monte. Ainda a fumegar. Estão aqui para ajudar os animais. E o animal seve está a testemunhar isto. E não vai deixar isto impune. Somos por todos os animais. Este bebêzinho estava ali naquela relota. Que ali estão a ver. Que agora estão a socorrer mais um animal que está lá debaixo. Poderá ser a mãe dela. Estão a tentar tirá-la. Coitadinho. O animal claro. Sente-se bastante. Sente-se bastante. Com medo. Certo. Com medo. Vamos para o resto. Não vai deixar o resto. É um animal que está ali debaixo e eles estão a tentar ir buscá-lo, porque o animal refugiou-se. Não sei se será o melhor método, não estou aqui para avaliar isso, nem ninguém. Bem, acho que todos estão a fazer o seu melhor, e o seu melhor é salvar os animais. A dona estava ali, no momento, há pouco, mas ela pirou-se, porque estas pessoas, se calhar, faziam-lhe algum mal. E eu vou ter que desligar. Está lá atrás das estrelas. Ontem eram muito menos pessoas que estão aqui, ontem eram uns 30, 40 pessoas, hoje são muito menos. Isto é deplorável, como os animais estão. É para levar os animais para a entrada? É para levar os animais para a entrada. É para levar os animais para a entrada. Está? Mas eu acho que é melhor levar os animais para a entrada todos juntos, porque assim podem algo, podem-se perder. É para cima? Não, é um tamanho lá em cima. É para entrar todos lá em baixo, tem que levar os animais para a entrada. E é para levar os animais para a entrada. Onde é que este gajo vivinho? Porra, que se... Está lá. Muito bem. Amei. 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 O que conseguiam ter os animais aqui. É deplorável. As pessoas estão mobilizadas a salvá-los. Um para aquilo, coitadinho, cheio de medo. Olha, esta é mais levezinha. Isto tem que acabar. Isto tem que acabar. É, correto. Vai para o meu traseiro. Olha, aqui tem um escritão também. Vai para trás, vem. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma vai para trás. kick temث é que morreu. Calma. Calma vai para trás. Calma vai para trás. Sê com calma. ele está ali é um cãozinho que está a ser difícil irem buscá-lo isto está a acontecer em Portugal, Portugal isto é o segundo canil da senhora o primeiro ardeu com imensos animais já têm o vídeo para verem este também ardeu e alguns animais estão mortos puseram-nos em uma arca e estão presos em sítios deploráveis, inimagináveis eu estava a tentar entrar aqui dentro mas não vou entrar porque tem lá muita gente para socorrer os animais está aqui a sair um que estava lá preso, coitadinho ali estão a tentar socorrer o animal que está debaixo da relota eu não sei em que estado é que ele está e porque é que estão a fazer deste jeito mas não sei, não sei parar este vídeo porque este telemóvel foi emprestado mais uma vez obrigado por estarem a assistir e partilhem